Olá amigos, histeria coletiva é um comportamento que sempre me fascinou, não um fascínio para o bem, não de admiração, mas de perplexidade. Vejam o que aconteceu domingo no Rio de Janeiro, quando filas se formaram, no Rio de Janeiro e em outras cidades, filas se formaram em frente a caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, esse banco que é o banco oficial do governo e também o banco oficial do Corinthians. Um boato não costuma ser para o bem, ser elogioso, normalmente é para falar de um desafeto, é sobre a honra de uma mulher, sobre a falta dela, ou sobre a masculinidade de um homem, também a falta dela. O inusitado agora é que veio contra um programa do governo, isto fora do ano de eleições, causou tumultos até que pudesse ser desmentido, o dinheiro nos caixas acabou, mas as filas não acabaram, e aí tem um outro componente que sempre me deixa perplexo, as pessoas acham que por conta da sua frustração, por conta da sua teimosia, o ingresso vai se materializar, coisa que a gente sabe que não acontece, depois acaba todo mundo indo para casa frustradinho, chateadinho. Mas agora que sabemos que a notícia não passava de um boato, é fácil constatar que havia chances dela não ser real, vamos dizer assim. Afinal, não se põe por terra um programa dessa magnitude sem um longo preparo, sem realmente preparar o meio de campo, né? Mas cá entre nós havia um terreno muito fértil, uma argumentação farta para defender a suspensão desses pagamentos. Vejamos, é muita esmola com dinheiro de outros, né? São 24 bilhões por ano e até os beneficiários acabam desconfiando que um dia essa moleza vai acabar. Dois, visita do Papa, Copa do Mundo, antes dela Copa das Confederações e seus milionários estádios e depois disso tudo, Olimpíadas. Todos os eventos tendo como cidade central o Rio de Janeiro. Não seria de se admirar, portanto, que houvesse um carreamento, uma alocação de recursos. Tira de um lado, põe no outro para cumprir todas as contas. Então havia terreno fértil, sim, para que as pessoas pudessem acreditar neste boato. Bom, agora o governo está colocando a Polícia Federal para ir atrás do assunto, para tentar chegar a raiz do mal. E aqui fica uma curiosidade bem grande minha. Será que vão conseguir chegar a raiz deste boato? Olha, até pouco tempo atrás isso era impossível, era procurar agulha no palheiro. Hoje em dia, como normalmente essas mobilizações se dão a partir das redes sociais e a partir da internet, já não é impossível, hein? É só indo atrás, é trabalhoso, é, mas há inteligência suficiente para isso. E é bom que assim seja. Afinal de contas, nós estamos um ano antes da eleição, eleição para presidente, que vai mobilizar todo o país no ano que vem, e é bom que hackers e incendiários de plantão saibam que qualquer calúnia não ficará no anonimato, muito menos sem punição. Bom, vamos ver como é que fica a situação. Acabou o boato, eu agora quero desejar a todos uma boa semana, deixando meu abraço, o meu até breve, e com licença que eu vou na caixa ver se sobrou algum para mim. Obrigado. Obrigado.